Mas está na hora do Senhor produzir um grupo de vencedores Não mais um, outro, mas um grupo Você quer fazer parte? A igreja está gestando esses vencedores É aqui que se acha grávida essa mulher Você, esse feto em formação O filho varão vai nascer no nosso meio Você quer fazer parte? Viu-se outro sinal no céu E eis um dragão grande e vermelho Com sete cabeças, dez chifres e nas cabeças sete diademas Esse dragão era uma pequena serpente em Gênesis 3 Ele comeu tanto sangue Devorou tanta carne Ele se tornou um dragão Grande, vermelho de sangue E não se sacia de sangue de homem Com sete cabeças, dez chifres e nas cabeças sete diademas Eu não vou detalhar sobre isso A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu São os anjos caídos E as quais dançou para a terra E o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar luz Afim de lhe devorar o filho que nascesse Existe uma batalha espiritual aqui O filho varão está para nascer Esse grupo de vencedores está para nascer Mas o dragão quer devorar O dragão não quer deixar nascer A hora que nascer ele quer devorar Por quê? Porque ele sabe que é o filho varão Que vai tirar o seu trono O filho varão é que vai derrotar Satanás Nasceu-lhe pois Nasceu-lhe pois Um filho varão Que há de reger todas as nações Com cetro de ferro E o seu filho foi arrebatado para Deus Até o seu trono Irmãos Quando surgir O filho varão Pronto para nascer E quando nascer Vai ser arrebatado Diretamente para o trono de Deus Ao terceiro céu Olha como eu quero pertencer a esse grupo Vale a pena hoje irmãos Qualquer sofrimento Vale a pena hoje pagar o nosso preço Gasta sua energia Nisso Gasta seu tempo nisso Gaste seu dinheiro nisso Seja um vencedor Seja parte do filho varão Porque antes da grande tribulação O filho varão será Arrebatado ao trono de Deus E a partir de então Virar juntamente com Cristo Na sua parosia Durante três anos e meio Durante a grande tribulação Nós seremos esses seus anjos Vindo juntamente com Cristo E no final dos três anos e meio Vamos estar juntamente com Cristo No tribunal de julgamento Sobre todos os santos Ou você quer ficar aqui na grande tribulação? A mulher porém Fugiu para o deserto Onde lhe havia dado Deus Havia Deus preparado o lugar Para que nele a sustentem Durante mil duzentos e sessenta dias Quantos são mil duzentos e sessenta dias? São três anos e meio A mulher é a totalidade do povo de Deus Tirando o filho varão Que terá sido arrebatado ao terceiro céu Então essa mulher A totalidade do filho de Deus Fugirá Fugirá Do centro Do furacão Que provavelmente será Ali no Oriente Médio Europa E virá E virá Para América do Sul E principalmente Brasil Porque o Brasil Barzilai Você é barzilai Você vai sustentar Ou você vai ajudar Tudo que você fizer hoje Vai ajudar A sustentar Os filhos de Deus Aqui no deserto No tempo em que eles mais precisam Quando pois o dragão Se viu atirado para a terra Perseguiu a mulher Que dera luz O filho varão E foram Dadas a mulher As duas asas Da grande águia Para que voasse até o deserto Ao seu lugar Aí onde é sustentada Durante um tempo Tempos E metade de um tempo Fora Da vista Da serpente Irmãos Aqui é o deserto Durante Três anos e meio Deus Está preparando Hoje Esse lugar Para receber Os filhos de Deus Para que Fujam Da grande tribulação Fujam Da vista Da serpente Então a serpente Arrojou Da sua boca Atrás da mulher Água como rio Afim de fazer com que Ela fosse arrebatada Pelo rio A terra Porém socorreu a mulher E a mulher Abriu a boca Engoliu o rio E o dragão Que o dragão Tinha arrojado Da sua boca Irou-se O dragão Contra a mulher E foi pelejar Com os restantes Da sua descendência Os que guardam Os mandamentos De Deus E os que tem Testemunho de Jesus Aqui tem Duas classes de pessoas Os que guardam Os mandamentos De Deus De Israel E os que tem Testemunho de Jesus A igreja E se pôs em pé Sobre areia Do mar Isso coincide Com Daniel 9 Você está disposto A consagrar tua vida O restante da tua vida Para o Senhor Não vale mais a pena Viver para nós Mesmos irmãos 70 semanas Estão determinadas Sobre o teu povo O povo de Israel E sobre a tua santa cidade Em Jerusalém Para fazer Cessar a transgressão Em algum momento Tem que cessar a transgressão Para se dar O fim aos pecados Muitos pecados Para espiar a iniquidade Para trazer A justiça eterna Aleluia Para selar A visão E a profecia E para ungir O santo dos santos Sabe Entende Desde a saída Da ordem Para restaurar E para edificar Jerusalém Até o ungido Ao príncipe Sete semanas E setenta e duas semanas As praças E as circunvalações Se reedificarão Mas em tempos Angustiosos Quer dizer Daniel Deus usa Daniel Para profetizar Que o tempo que resta Na história de Israel Era Contada A partir A partir Da ordem Que se deu Para restaurar Jerusalém Nós sabemos Que Neemias Voltou para restaurar A cidade de Jerusalém As portas Estavam derribadas Não adiantava Ter sido Restaurado O templo Mas a cidade Estava desolada Porque não tinha Proteção Não tinha os muros Então Foi Dada a ordem E entre A ordem E a Termino da obra Com as Circunvalações Que são As valas Ao redor Da cidade E os muros Levou-se 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 Sete semanas Aqui são Sete semanas De anos Sete Vezes Sete Anos São Quarenta e nove Anos Com quarenta e nove Anos Desde a ordem Até O término Da restauração Da cidade De Jerusalém São Quarenta e nove Anos E depois Mais Sessenta e duas Semanas Desde O término Da Reconstrução De Jerusalém Até A morte Do ungido São Quatrocentos e Trinta e quatro Anos Até a morte De Cristo Amém E depois disso Resta Resta mais Uma semana Porque a partir Daquela profecia Para o povo De Israel Eles Aí eles foram Determinados Setenta semanas Setenta semanas São Setenta vezes Sete Quatrocentos e Noventa anos Já se passaram As Sessenta e nove Semanas Faltam ainda Uma semana Para o povo De Israel Essa uma Semana Está Esse tempo Está interrompido No momento Em que a igreja Está em ação Agora Irmão Nós estamos No palco Nós estamos Em jogo Povo de Israel Seu tempo Sua história Não está sendo Contado Mas quando Chegar no final Dos tempos O que vai acontecer Versículo 26 Depois das Sessenta e duas Semanas Será morto Ungido E já Não estará E um E o povo De um príncipe Que há de vir Destruirá a cidade E o santuário E o seu fim Será Num dilúvio E até o fim Haverá guerra Desolações São determinadas Quer dizer Isso já está Relatando A última semana Na última semana Alguma coisa De muito Horrível Vai acontecer Ligado A história De Israel Mas quando Vai acontecer São sete Semanas Uma semana Toda Que são sete Anos Versículo 27 Ele fará Anticristo Ele Anticristo Ele fará Firme aliança Com muitos Por uma semana Sete anos Na metade Da semana Três anos E meio Fará cessar O sacrifício E a oferta De manjares Sobre a asa Das abominações Virá o assolador Até que Até que A destruição Que está Determinada Se derrame Sobre ele Quer dizer O anticristo Fez acordo Fez aliança Até com Israel E no meio Dos sete anos Interrompe Ele quebra Essa aliança Ele mesmo Faz cessar Todo tipo De sacrifício No templo De Israel E ele Colocará A sua própria Imagem A imagem da besta Ali No lugar E começará A grande Tribulação Irmãos Tudo isso Vai acontecer E as coisas Estão acontecendo Caminhando Para isso E assim Tchau, tchau.